Os hospitais universitários de 21 estados e do Distrito Federal vão contar com 145 milhões de reais para aprimorar a assistência em saúde nessas unidades. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários, o REUF, e vão beneficiar 49 instituições em todo o país. O Hospital Universitário de Brasília recebeu 8 milhões e 500 mil reais do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários em dezembro. O repasse permitiu que a instituição comprasse medicamentos e materiais específicos para a cirurgia cardíaca. Além disso, os valores também foram usados para reformas no prédio e para pagamento de funcionários. O superintendente da unidade, Ervaldo Sampaio, define a importância do REUF. Por muitos anos, os hospitais universitários permaneceram sem nenhuma fonte de financiamento, de manutenção e de melhoria do seu parque tecnológico. O REUF veio como uma das alternativas para esse processo de reestruturação e de melhoria dos hospitais. Com os valores repassados pelo REUF nos últimos cinco anos, o Hospital Universitário de Brasília pôde ampliar o número de leitos e reequipar a UTI neonatal. Também permitiu a inauguração de unidades como a Hemodinâmica, que hoje cobre 30% de todos os atendimentos em cardiologia no Distrito Federal. Os recursos também foram usados para comprar equipamentos como a Gama Câmara, que torna possível diagnósticos mais precisos em casos de câncer, problemas cardíacos e funções renais. O REUF é uma gama muito grande de serviços para a comunidade. Em termos ambulatoriais, nós temos praticamente quase todas as especialidades médicas disponíveis, tanto clínicas como cirúrgicas. Do ponto de vista de atendimento, a gente se caracteriza como um hospital predominantemente terciário, que é a vocação de atender pacientes graves. Nesse aspecto, a gente evoluiu em um ano de 10 leitos de UTI para 45 leitos de UTI. Vamos, nos próximos seis meses, evoluir para 64 leitos de UTI. Os hospitais universitários são centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a saúde. Os recursos do REUF permitem que essas unidades continuem oferecendo ensino, pesquisa e atendimento de qualidade. Os hospitais universitários federais têm uma importância estratégica para o Sistema Único de Saúde, porque eles são geradores e propagadores de conhecimento e de assistência. Então, eles não são meros prestadores de serviço. Eles não apenas atendem a população, mas são capazes de gerar conhecimento, transmitir esse conhecimento e, por isso mesmo, eles têm um papel diferenciado em toda a estrutura do Sistema Único de Saúde.